Você sabe o dela, né? Sei. É difícil, né? É difícil também. Muito difícil. Vocês têm ideia? Tá pronta, Márcia. Tô pronta, João. Prontíssima, Márcia? Prontíssima. Então você acha que tomando essa decisão é a solução pra tua vida? É a solução pra minha vida. Eu posso te respeitar com todo carinho, te respeito, continue dizendo e vou dizer. Eu não concordo com isso. Eu respeito, mas não concordo. Sim. Não concordo. E a doutora falou uma coisa. Pra mim o teu problema é de culpa. Não sei aonde, só você conhece você. Eu não entendo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Esse rapaz, vou mais uma vez te perguntar. Você gosta mesmo dela? Sim. Tem certeza? Absoluta? Absoluta. Se você ama ela, você vai tomar um choque agora. Te preparo. Não é normal. Alguém adivinha o que é agora? Não vão saber. É muito. É complicado. Alguém sabe aqui? Alguém sabe aqui? Os câmeras. Os câmeras sempre fazem a aposta. Eles ficam brincando. Olha, João Cláudio quer. Essa eu sei. Chega lá, erra. Vamos dar certo o que os erram. Alguém sabe aí? Tá pronto pra dizer, Márcia? Tô pronto, João. Tá pronto, Caio? É o seguinte. Esse é o momento importante pra você. É muito importante. Decisivo pra você. Sim. E você, quando depende só de você, tudo bem. Mas você tá envolvendo uma outra pessoa nessa história. Que não merecia estar passando por isso. Certo. Ok. Aí você vai dizer assim. Escuta. Escuta que é bom. Doutora, olha o que eu vou dizer pra senhora e pra ela. Aí por que que a Márcia vem na televisão revelar isso pro namorado? Por que que ela não revela em casa? Sabe por quê? O que ainda flora nela, aquela coisa do artista. Porque o que ela vai dizer é uma coisa tão maluca. Quer dizer, maluca, me perdoe, hein? Maluca dentro do contexto, tá? Respeito. Mas acho doidíssimo. Você podia ter uma outra saída. Acho eu que você é jovem ainda. 48 anos. Jovem. Pode. Bonita. Não existe mulher feia. Existe mulher mal cuidada. Existe mulher judiada ou se judia. Que bonita você é. Obrigada, Jovem. Mas é mesmo. Presta bem atenção. Antes de revelar pra ele o que você vai revelar. Porque aí depois que revelou, isso aqui vai pro Brasil inteiro, não tem volta. Você tem certeza que é isso? Você quer falar? Tenho certeza que eu vou falar. Absoluta? Absoluta. Não quer mudar de ideia? Não quero mudar de ideia. Não vou mudar de ideia. Eu tô firme na minha decisão. Eu duvido que você não mude ideia. Eu duvido. Mas não sei. A cabeça só sentada. Eu já vou dizer. Eu não faria isso. E olha que eu já passei por poucas e boas, hein? Não sei. Eu já passei por poucas... Não sei o que você passou na vida. Como artista, como pessoa. Agora, eu como artista e como pessoa já passei poucas e boas. E não cheguei a esse patamar. Mas... Teve gente que chegou até a fazer coisas... Bom... Não é nem hora pra falar isso aqui. Nem quero comentar esse tipo de coisa. Tá mesmo afim de dizer? Tô afim de dizer, João. Você quer ouvir alguma coisa da doutora? Yara ou não precisa? Olha, com todo o respeito, né? Respeito o trabalho dela, tudo. Mas eu tô muito certa daquilo que eu vou falar. É isso que vai acontecer. E a partir desse momento, do dia de hoje, é a decisão mais correta da minha vida. Ok. É isso mesmo? É verdade. Muito bem. Então, se é isso, tá segura? Tô segura. Doutora, ela vai falar. E aí, nós vamos ouvir agora, porque não tem como mais esperar. Pode dizer, Márcia. Igor, você percebeu que nesses últimos meses eu andei estranha com você, não percebeu? Com certeza. Você viu que eu não tava te dando atenção mais. Você percebeu isso também, não percebeu? Percebi que eu tava você 24 horas. Então, e você sabe que nesses últimos dias que andou acontecendo esse tipo de coisa, eu menti pra você também. Bem, eu dizia pra você que eu estava num lugar, mas na verdade eu estava em outro lugar. Mas por que você fez isso comigo? Calma, eu vou te falar. Olha, eu fiz isso por amor a mim. E por amor a você também. Mas isso me te escondei, não é amor? Eu vou... É por amor a você também, entende? Porque pra mim chegar ao ponto que eu cheguei... Igor, não é fácil. Pra mim chegar pra você e falar o que eu vou falar, também não é fácil. Mas eu tenho que te falar. Igor, eu não quero que você sofra mais por mim. Eu não quero que você fique mais me procurando. Eu pretendo sim ser sua amiga. Eu pretendo ser o que você precisa menos mulher. Porque esses últimos dias, eu estava, sabe onde? Na igreja. E você nunca me chamou pra ir com você? Pedindo a Deus direção. Porque você nunca me chamou? Escuta. Pedindo a Deus direção. Pra que Ele me escutasse. Porque esses anos todos que eu vivi... Essa situação linda e maravilhosa do passado, que também teve muitas dores. Tudo que eu vivi. Eu analisei a situação. Mas eu falei pra você que eu não queria fazer você sofrer. Eu analisei tudo. Eu ia ser uma pessoa que ia te fazer feliz. Escuta, eu sei que você ia me fazer feliz, mas olha a sua idade, amor. A idade me interessa. Olha a sua idade, olha a minha idade. Sem nenhum problema sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu posso ser sua mãe, querendo ou não. Então, é difícil pra mim. Eu sei que você me ama. Mas você sabe, tem muitas mulheres que vão dar o valor que eu não te dei. Porque, não que eu não tenha te dado assim. Eu não te traí de forma alguma. Eu fiquei com você assim. Poucas vezes que você sabe que foi porque eu não podia ficar com você mais. E eu vou dizer pra você o porquê que aconteceu tudo isso. Eu entrei pra um convento de freira. E a partir de agora... Daqui, saindo daqui... Saindo daqui... Eu vou ficar lá... Com o meu filho. Mas por que isso? Eu preciso disso. Você precisa de mim. Você precisa de mim. Você precisa de mim. Eu preciso de Jesus Cristo. Eu preciso de... Marcelo, deixa eu te dar uma coisa. Eu sei que você tá... Eu acho que você precisa... Não é... Jesus Cristo, todos nós precisamos. Eu tô te ajudando. De Jesus Cristo, todos nós precisamos. Não importa a religião. De Jesus Cristo, todos nós precisamos. De Deus, todos nós precisamos. Eu só acho que o que você mais precisa agora é Deus em primeiro lugar. E segundo, é uma terapia. Você precisa fazer uma terapia. Aí sim, tá aqui a doutora. Eu agradeço. Não, mas se você quiser ir. Por... Doutor Yara, porque eu sei... Por você ter me respeitado. Eu não acredito que isso vá levar a alguma coisa. Eu tô aqui... Desculpa aí. Eu... Gente, eu vou sair daqui direto pro convento. Eu vou. Mas não vai, porque esse negócio... Eu não acredito. Primeiro que eu não acredito. A gente precisa... Segundo... Primeiro que eu não acredito. E segundo... E segundo... Não é o caminho que você tem que fazer. Não é. Que você tem que buscar Jesus Cristo, você não tenha dúvida. Isso é em primeiro lugar. Mas eu procuro Jesus Cristo todo dia. Exatamente. Eu não sei. Não, não, não. Você... Sofreu. Ó, ó. É o seguinte. Por isso todo esse tempo você me evitou. Pra mim você tá no... Quer que eu diga? Você tá num problema... Eu posso estar enganado. Acho que nem devo dizer isso. Mas você tá precisando de uma terapia. Pra não dizer outra palavra. Você tá precisando de uma terapia. Se conhecer. Tá precisando de uma terapia. Ó, eu sigo. Eu vou sair daqui pro convento. Não. Faça esse drama todo. Porque eu não acredito. Aí vai ficar pior pra você. Eu acho que você tá passando por um problema... É... 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 Mas não vai nesse nível. Porque aí você depois... Vai perder a credibilidade com você mesmo. Essa é a minha opinião. E é importante que ele se dê esse tempo. Então já que ela precisa... Ela quer dar o tempo. Ele vai ter que entender. O problema é dele. Exatamente. Eu preciso disso. Agora... Ir pro convento. Não faça isso. É difícil esse tempo. Pode se afastar até. Mas depois, se você não vai pro convento, aí você vai ficar pior. Aí depois vão pensar que ela é maluca. Aí vão começar a chamar de maluca. Eu tô te avisando. Você precisa... Desculpa. Eu tô... Ó, gente. Eu sou assim. Eu posso estar falando besteira. Não, mas você tá certo. Eu acho que você precisa de uma terapia. A minha opinião. Ele tá aqui. Se você quiser, podemos até ajudar. Nessa parte. Agora, o resto eu não posso fazer mais nada. Eu acho que o convento não é o caminho. Desculpa. Perdão. Porque a senhora conversou comigo sobre isso. Desculpa. A gente pode até conversar depois do programa. Doutora, mais uma vez, obrigado. Não poderia. Obrigado. Fique agora com Bola Divinida, Silvio Luiz, Jarei Soares, Luiz Ceará e Priscila. Beijão. Tchau, tchau. Amanhã tamo aqui. Tchau, tchau.